A propósito, como você sabia que esse sinal vinha do cara que eu falei? Meu comunicador enlouqueceu quando você tentou ligar antes. Alguma coisa estava causando interferência, uma frequência que eu nunca vi antes. E vinha do depósito em que você estava. Pouco antes de você ligar, o sinal desapareceu. E daí Ban estava na prefeitura. Quando você disse que esse cara era poderoso e que o tinha perdido... Bom, era lógico que ele era a origem do sinal. Que tipo de poderes estamos falando aqui? Ele invocou aquelas coisas, como se controlasse elas. Daí ele simplesmente se teletransportou. Parece a última vez que estive no STEM. Mas todos em Union foram testados antes de serem colocados no STEM. Não deixaria um psicopata entrar. Bom, eu entrei. Eles não me testaram. Mas você não é um psicopata. Né? Por que você acha que ele decidiu ir para a prefeitura? Provavelmente tem a ver com um emissor de campo estável que ativamos lá. Caramba, o que é um emissor de campo estável? É uma máquina que estabiliza temporariamente uma área de um ambiente STEM se ele começar a desmoronar. Não chega nem perto de ser poderoso e eficaz como um núcleo, então só usamos para emergências. Ele não parece estar funcionando. É, mandamos o Harrison e uma equipe de segurança para ativá-lo quando chegamos. Espero que estejam bem. Talvez você devesse ver comigo. Se eu achar a Lily, podemos sair daqui juntos. Sem chance. Só saio desse refúgio se for para sair completamente de Union ou se me obrigarem. E quem diabos é essa Lily que você fica falando? A Lily é minha filha. Ela é o núcleo. Não me admiro que esteja tão determinado a achá-la. Sua ajuda seria muito útil. Vou te ajudar daqui quando puder, mas não vou lá fora. Ela é só uma menininha. Eu sei, mas apelar para o meu lado emocional não é um bom jeito de me convencer de alguma coisa. Desculpa, simplesmente não sou assim. É, eu percebi. Desculpa, desculpa. Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. Ah, meu Deus, por favor. Eu sei que eu peguei, mas isso não. Por favor, eu... Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. Oi. Meu Deus, por favor. Você está legal? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. 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 Tchau, tchau. E se foda. 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 E se foda.